Música Vamos lá. Luso semifinals. Fight in Rio 2018. Vamos começar aquele back 2018. Orbital. Boa Guará. Guará é o Rio no Fight in Rio 2018. Vai levar para a parede. Boa joelhada em counter. CD 3 para fechar a luta. Guará 1 round a 0. CD 3. Outra vez CD 3. Mais um CD 3. CD 2. Perfecto. Guará 2 a 0. Mandando na partida. Sem perder essa. Lá atrás. Botou a estrelinha. SS4. Esse golpe é perigoso. Trocou o combo. Boa agarrão. DSS1. Slide. Orbital. Trocou para a parede. Bom dano. Torre de Graves. Torre de Graves ali. Cortou o número 4. Boa Guaraná. Pegou na pontinha do laço. Nossa senhora. Quase mereceu o round. Olha o round. Guaraná 2 a 1. Opa. Subi 4. 2. 3. 3. 3. Opa. Dator de Graves ali não conseguiu dar um completo. Guerra 4. De cima 4. Reijar. Será que vai pegar? Puniu. 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 Boa promoção cabelo. Apenas uma vez. Apenas uma vez. Apenas uma vez. completou. Boa Guaraná no Dunk Jab ali, Dick Jab, pra salvar 1 a 0 Guaraná, valendo vaga aí na Luzers Finals pra jogar com o Felipe Linn. Boa. Banda 1, pega o Guaraná contra a Cabeça. A Cabeça virou o Feixinho, hein? Uh, então, não falta o T-24, o Mek 4, que vai completar o Fanta. Nossa, isso é uma boa a posição do Fanta. A Cabeça virou o Guaraná. Fecha com dois. Dá um 4-1, pegou o Orbital, Feix-3, pegou. Vai completar o Dome? Tá à toa. Vem. Renda 2 O KB está muito espertíssimo nesse golfe, dois golfe que ele vem abusando muito nesse top 8, o F3 e esse QCB4 Switch 1, retornido ali, o KB agora defendeu o KB, 1, 2, 2, boa, o KB tentou aproveitar não conseguiu o KB, o KB e o KB está noницы, o VRG, não exatamente, prega muito maqui thank you o Blk, yesterday, com dois golfe que elekaa o Flan powder, um simples golfe, 아파! Ele está jogando com essa perdação do pessoal, um instinto zero, CS, o L 복 to do SKB4 e Jesus não passa lento, sombra água já já foi rápido com outra coisa vem agora, quando chega um Cassandra scarster, conta também que jogou zero de que existe Final Rápido. Fute. Cd3 Focca aqui Baixa sangue 2, bota o ultraloubo O caraná vai tentando eliminar ali A movimentação do KB Aaaaah Não Perdeu a chance ali do Kúnich Botou o Luzinho Vídeo Cortou o Red Ball Baixa 4-1, cadê? Cadê o A1 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 A2 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 A3 Que luta, brother. Só um copo. O KB é o São Paulo no Fight Rio. Botou a Xuxa, um abraço, brother. Vamos lá. 2x1 KB. 2x1 semifinals. Agora precisamos ganhar a luta para poder continuar vivo. Esforçar a terceira luta. Vamos lá. O PSB 4. Vai levar para a parede, será? Não, não conseguiu o Splash. Slides. Os Panos que faltou ali do KB. O KB está demais. Que espaçamento do KB? Que controle de espaço do KB? Agora precisamos pôr ele na cartola para poder virar o jogo. SS2. Botou o Xuxa, vai levar para a parede. S1, um asfato. hum, deu mole, switch 1 conseguiu o skill boa conseguiu o splash boa conseguiu 3 vai 3 slide não demora o Guará, tá nervoso 2 a 0 KB 10 a 2 switch 1 tá ligado KB tá ligado que o Guará tá gozando e o switch 1 é alto 1, 2, 2 na comissão, não pode apertar o botão 10, 4, 2 opa, apontou o orbital, falhou de um lado, falhou de outro calta e risco, 10, 4, 3 vai levar pra parede voeirada, nem precisa levar pra parede não conseguiu se recuperar, vem no partido do Guará vem com raiva 2 a 1 KB 2 a 1 round botou da 4 ali switch 1 tenta apertar pegar o cabelo pra parede em cima a 4 ali no calça risco vai levar pra parede olha o pego não parou o combo 3, 3 boa legal, não quero conseguiu o splash mas pegou o torta ali CD3, WR3 e na pressão Guaraná tentou agarrando em boa saiu de agarrar o cabelo KSC 2 opa, pô pô não cancelou em cima a 4 10, 4 opa, pegando o float 10, 4 10, 4 pô fight 1 pô agarrão aí Q7 2 Switch 1 Nossa, no Orbital Cadê vocês, São Paulo, viva